Olá pessoal, estamos começando mais um Papo de Padoque, diretamente aqui de Interlagos. E ao meu lado hoje, Deninho Casarini. Tudo que tem sobre rodas, esse cara anda, é Rally, é Endurance. E eu já começo, Deninho, antes de mais nada, te agradecendo por atender a gente. Da onde surgiu esse amor, essa paixão, essa fissura por automobilismo? Eu me recordo de criança, não me recordo de criança em um parque de diversão, eu recordo de vir para Interlagos. Meu pai competia, começou bem jovem, competia em moto, depois logo passou para carro, com 30 anos. E aí eu lembro que a minha paixão era vir para cá, fazer minha mini moto e ficava andando aqui. Na época, Interlagos era quase um clube de final de semana, todos os amigos, pilotos, filhos, todos vinham para cá. E aí eu vim crescendo aqui, vim pegando amor por isso e vim e assim estou até agora. Quantos anos já nessa estrada? Hoje eu tenho 39 anos, eu comecei a competir com jet ski com 12 anos. Competi de moto antes, mas logo a gente passou para o jet. E aí com jet ski eu competi até meus 30 anos. E consegui ser campeão mundial em 2007, com 26 anos, depois parei, com 30 já cheguei. O jet é um esporte que judia demais do físico, dos ligamentos, coluna, é um esporte que tem um risco grande. Aí parei com o jet e comecei a entrar no rali, na categoria UTV, que são umas gaiolas feitas em série, por ter várias fábricas. E estou nisso até hoje. Primeira corrida de carro que você fez? Eu comecei com carro no asfalto, eu já andava de rali e eu vim fazer os track days e tal. A gente sabe dirigir, mas não tinha noção nenhuma de pista. Aos poucos eu vim aprendendo, vim andando, aí andei um pouco de kart também, que é a principal escola. E aí a oportunidade, meu pai começou a correr de classic, que são os carros antigos, super preparados. E eu fiz um carro para mim também, comecei a brincar com ele. Na nossa equipe tem um amigo também que tem um protótipo, começamos a brincar junto. E aí você gosta, né? A oportunidade aparece, a gente entra em todas que aparecem. Então, ano passado nós andamos 500km juntos já, se demos bem. E esse ano vamos tentar repetir a façanha aí. Conversando com o Deni aqui, mas eles venceram os 500km ano passado, foi campeão dos sertões nos UTVs. Fala para a gente um pouquinho desse título nos sertões, porque é um rali de extrema dificuldade. A gente acompanha todo o trabalho de vocês, os percalços. Fala um pouquinho para a gente aí de mais essa conquista na sua carreira. Bom, nos sertões eu estava fora do UTV fazia um ano e meio. E eu estava andando de buggy, que é um buggy V8 feito pelo Jafone. E a gente andava, andei forte. No ano passado nós ganhamos as duas últimas corridas do ano, na geral. E estava bem focado para andar de buggy esse ano. Mas aí tive um acerto com a fábrica, a Canan. Me pediram um acerto nosso em conjunto para andar de UTV. Fizemos um UTV do zero, dentro da nossa empresa mesmo. E eu trabalho no segmento, então eu vendo peça, vendo UTV para quase 50, 60% do grid. Sou amigo de todos. Então foi muito prazeroso para mim voltar para UTV. E eu sabia que a Aria, o osso, ter para roer o osso ali não é fácil. E aí eu fiz alguns treinos antes em provas do Campeonato Brasileiro de Baja. Eu até consegui vencer ela, então vi que eu estava indo afiado. E fomos para os sertões com a cabeça focada na vitória. Principal desafio na sua carreira. Com certeza tem aquele ponto máximo. Esse foi o mais complicado para mim. Com certeza foi na época do jet, quando eu ia para o mundial. E desafiava todas as equipes de fábrica. Então eu pegava a equipe de fábrica com caminhão, com vários pilotos, vários preparadores. E uma fábrica por trás. E eu ia com o jet ski que eu tinha comprado na concessionária ali na região, um mês antes. Com os preparativos daqui. E era muito difícil bater, né? Porque eles estavam em um nível muito superior. Nem de pilotagem, mas de equipamento. E aí eu vim me desenvolvendo. Eu corri o mundial com 17 anos já. E cheguei em quinto. E de um ano seguinte fui numa equipe semi-oficial. E percebi que se eu quisesse vencer, eu tinha que morar lá. Ficar full time lá. Ou então eu fazer meu próprio jet. E foi o que a gente fez. Em 2007 a gente foi campeão mundial com o jet feito aqui no Brasil. Todo desenvolvido aqui. Com apoio de fábrica sempre, mas com apoio limitado. Porque o pulo do gato eles nunca passam. E quando conseguimos vencer ali, ali foi no que eu me dediquei a minha vida toda. E eu nasci pensando nisso. Quando eu me entendi por gente, eu já pensava nisso. Consegui chegar no topo, foi muito bom pra mim. Muito bom. Uma corrida inesquecível, aquela que você fala. Se eu tiver que sentar pra assistir quantas vezes quiser. Ah, é assim, a vida a gente tem muitas fases, né. Hoje eu adoro andar de classic. É a categoria que nós estamos fazendo a partir daquela gold classic. Eu acho que é um prazer enorme porque eu disputo com meu pai. E a gente trabalha junto. A gente só não mora junto, mas a gente fica mais junto do que nunca. E é um prazer enorme poder disputar com ele de igual pra igual. E a corrida dura 20 minutos e o sarro dura até outra corrida. Então é muito bom. Agora, com certeza, eu tenho um objetivo agora de ganhar na categoria carros, no Rally dos Sertões. E a única condição que eu tenho pra fazer isso é com os bugs. Que é feito também no Brasil pelo Jafone. Então esse ano agora nós estamos com esse projeto novo de fazer um bug novo. E tentar encarar os carros, os melhores carros do mundo, né. E nesse ano vieram duas Toyotas que foram campeão mundial na Dakar. E os carros que andam no mundial e ganham. Então não vai ser fácil, mas é um projeto novo. Quanto a resposta que eu me distraí aqui, eu mudei de assunto. É uma corrida que eu, quando eu era criança, eu sempre sonhava em fazer endurance. Eu vim aqui, ficava babando e falava um dia eu vou fazer. Hoje nós estamos aqui andando de endurance. Então, na verdade, quando você começa a brincar, você já, de uma certa forma, conquistou o objetivo. A verdade é que eu tenho que agradecer muito, porque eu tenho a oportunidade de andar em tudo que eu gosto. E os objetivos, assim, os objetivos hoje não é nem andar em outras coisas que eu gostaria de andar. O objetivo é vencer o que a gente já está andando. Maravilha. É, porque correr ali, quando baixa a viseira, mas você sabe que é o seu pai que está do lado. Existe o respeito ou dentro da pista, dentro da pista, saiu da pista, sim, senhor? Na verdade, o respeito existe, mas a gente acaba não acatando muito. Porque se eu vejo que eu tenho chance de brigar, eu volto com o que eu posso, entendeu? Eu entro para vencer e ele também. Agora, a gente talvez não se arrisca a ultrapassar um ao outro e dar um toque um no outro. Mas se tiver que fazer o que tem que fazer para vencer um do outro, não tem a menor, não alivia nada. Isso eu tenho certeza, tanto de mim quanto dele. Nossos carros, a gente faz os carros, né? Nós mesmos que produzimos os carros. Os Classics são carros antigos, todos modificados. Então, nós temos uma oficina própria e a gente desenvolve os carros lá. E temos uma equipe, que é uma equipe antiga, que é a AT Motorsports, que faz motor e câmbio e faz a montagem do carro, acerto. A gente faz o carro no padrão, na parte grossa e a parte fina é toda acertada pelo Adilson, que é da AT. E ele faz o serviço dele maravilhosamente bem. E nós também fazemos o nosso. A verdade é que nós somos apaixonados pela velocidade, né? Então, o prazer nosso é estar disputando com os amigos. Quando eu vou para uma categoria, eu trago um monte de vários amigos juntos. Então, o prazer é esse. O prazer é estar sempre fazendo o que a gente gosta com os amigos queridos do lado. Maravilha. Uma pista ou um traçado que você já andou e sempre sonha em voltar? Com certeza, Interlagos é o máximo, né? Interlagos é uma pista... É o templo, né? Como todo mundo fala. O templo da velocidade. Nós... Talvez demos menos valor porque nós estamos em São Paulo. E talvez porque eu cresci aqui. Mas, com certeza, Interlagos. Agora, o sonho da minha vida hoje, que vai ser muito difícil de realizar, Seria andar em Interlagos Antigo. Interlagos Antigo... Os pilotos da Antiga falam que Interlagos Antigo era... Era uma coisa, assim, sensacional. Era um sonho. Isso aí vai ser muito difícil de acontecer. Já andei em uma pista de terra que reproduziram Interlagos Antigo numa escala... Metade, né? Metade do tamanho. Foi demais já. Já foi uma sensação fazer um mergulho, fazer a 1, a 2, a 3... Foi uma sensação que eu escuto as histórias dos amigos do meu pai e meu pai, no caso. E a gente fica sonhando com aquela curva, né? Então... Essa é a realidade, mas... Um dos sonhos é continuar fazendo as provas aqui e o traçado mais gostoso, que eu acho mais técnico, é esse aqui. Família. Seu pai, vocês disputando, mas o que a família apoia? Não só seu pai, porque seu pai tá todo dia com vocês. Vocês dividem carro, vocês dividem boxe, vocês dividem experiências, trocas e também a rivalidade. Mas e o restante da família? Como é que fica o coração vendo vocês dois na disputa? Minha esposa me conheceu correndo. Nós estamos juntos há 25 anos já, praticamente. Então... Ela sabe o que é, ela participa, ela admira e ela gosta. Quando eu fazia a prova de endurance de jet, que era a prova de uma semana, ela sempre participou também. Eu tenho dois filhos, um de 10 e um de 5. Os dois são alucinados por velocidade, só pensar nisso. O menor já tá fazendo aula de kart. Não vou colocar ele na competição de kart, porque eu acho que no Brasil tá muito longe a você se dedicar numa categoria... Você fazer um jovem virar um piloto profissional de Fórmula 1 é muito difícil. Requer muito tempo, muita dedicação de todos. Então eu sempre expliquei pra ele que é o seguinte, vamos trabalhar o máximo que der e vamos curtir o esporte como a gente pode, do jeito que dá. Então eu vou dar tudo pra ele ser o melhor piloto possível, porém não vou dar a carga pra ele de ser piloto profissional. Porque esse peso, esse risco e essa dedicação, eu acho que a conta não fecha, entendeu? Então o prazer nosso é estar aqui, hoje eu tenho um sonho também que eu vou cumprir. Meu filho tem 10 anos, eu tenho 39 e meu pai tem 69. Pra ele poder correr tem que ter 16. Então quando ele tiver 16 e eu tiver 45 e meu pai tiver 75, a gente vai fazer uma endurance junto. Então esse é o objetivo, vou treinar ele pra isso, pra gente conseguir chegar nesse objetivo. Eu espero que chegue aí pra toda essa família. Um ídolo. Eu tenho dois ídolos. Não, não do mobilismo. Que é um ídolo... Meu maior ídolo tá dentro de casa, né? Mas um ídolo que eu vejo que é um ídolo de todos, com certeza é o Ayrton Senna e o Nelson Piquet. O Ayrton Senna, porque ele é foco inacreditável e uma pilotagem precisa. O Nelson Piquet porque ele levou ser campeão de F1 de um jeito mais descontraído. E ele sempre foi um piloto mecânico, do qual eu admiro muito. Porque é difícil você ser piloto e não saber nem o que tá acontecendo no carro. E o Piquet, todas as histórias que eu sei e que eu vejo, ele era uma pessoa que sabia aonde podia baixar meio segundo no carro. Eu também sou um pouco assim, então talvez admiro tanto. Se você tiver que analisar a evolução do automobilismo nacional, como que você pensa a respeito disso? O Brasil viveu a era PT, né? E a era PT, infelizmente, prejudicou muito o automobilismo. Porque foi, talvez, foi muito desvalorizado isso. Então, você pode ver que nós temos poucos pilotos fora do país andando. A crise que instaurou no país também. É, o automobilismo hoje no Brasil é muito amador, né? E tem as categorias melhores, mas temos que evoluir de novo. Para a gente encerrar aqui, se você pudesse hoje projetar você daqui a dois anos, dois anos, o que você gostaria de estar fazendo? Exatamente o que eu faço hoje. Eu gostaria de estar correndo de Classic com meu pai. Eu gostaria de estar fazendo os Endurance, algumas provas de Endurance sem compromisso de campeonato. Algumas provas essas, como essa, como alguma talvez até da Endurance Brasil, mas sem compromisso de campeonato. E, se Deus quiser, estar fazendo o Rally dos Sertões. Porque, quando eu fiz o Rally dos Sertões da primeira vez, eu falei que quem gosta do automobilismo tem que ter essa oportunidade de fazer um dia. Porque você acordar dez dias, dorme e acorda correndo, dorme e acorda correndo, dorme e acorda correndo, é aquela overdose de corrida. E, quando você acaba, no meio do caminho, no final, você fala assim, meu Deus, quando vai acabar? Quando acaba, você fala, quando começa de novo? Então, realmente vale a pena. É uma satisfação enorme fazer um Rally. Não que o asfalto não seja, que é também. Mas o Rally tem um gosto diferenciado, você anda com um nível de adrenalina muito mais alto. E você anda muito mais no limite. Aqui, às vezes, o limite é técnico, não é um limite alucinado. E, lá, você anda, às vezes, num limite alucinado que, para mim, no meu caso, dá um pouco mais de prazer. Fala para a gente aí, redes sociais, quem quiser acompanhar o trabalho de vocês na pista, o trabalho de vocês fora da pista também. Porque, cada vez mais gente se apaixona pelo Rally, a gente vê um aumento significativo de várias modalidades. Fala para a gente aí os contatos, quem quiser acompanhar vocês e todo o trabalho. Nós estamos na empresa Casarini BRP, que é o que vende os produtos. E meu Instagram é deninho__casarini. Lá eu posto algumas coisas pessoal só. Mas, com certeza, onde eu estou, eu estou postando as corridas. Até o pessoal até brinca. Pô, você não para de correr? Semana que vem nós temos o Gold já de novo. Acabei de ficar dez dias nos sertões. Minha esposa mesmo falou, meu, você precisa decidir. Você corre, você não precisa ter família. Eu falei, calma, deu três seguidas, mas daqui a pouco para. E aí vamos nessa. Tá certo. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, viu? Tudo de melhor. Deninho Casarini, aqui no Papo de Fadoque. Vamos lá!